Me disseram que ela foi vista com outro, num fuscão preto peracida de arrodar, em vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira, se for verdade, esclareça por favor. Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão, e os dois juntos se desmanchando de amor. Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu matar. Fuscão preto, vou o seu rompo maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Me disseram que ela foi vista com outro, num fuscão preto peracida de arrodar, Bem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira, se for verdade, esclareça por favor. Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu matar. Fuscão preto, com seu rompo maldito, meu castelo tão bonito, você fez desmoronar. Fuscão preto, com seu rompo maldito, meu castelo tão bonito. A Capela Estupimiquins Begulhão Obrigado.